A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu prato, seu trapo, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou o nosso amor de vingança, nem herança deixou Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo me deixou mudo o violão A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu prato, seu trapo, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou o nosso amor de vingança e nem herança deixou Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo me deixou mudo o violão Ah, que esse cara tem me contigo A mim e a tudo que eu quis Com seus olhinhos infantis Como os olhos de um bandido A que esse cara tem me consumido A mim e a tudo que eu quis Com seus olhinhos infantis Como os olhos de um bandido Ele está na minha vida porque quer Eu estou pra o que der e vier Ele chega ao anoitecer Quando vem a madrugada ele some Ele é quem quer Ele é o homem Eu sou apenas uma mulher Ele chega ao anoitecer Ele chega ao anoitecer Ele chega ao anoitecer Ele chega ao anoitecer